Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Ita, 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 ita. Ita, ita Luís. Ita, oi Luís. Tava pensando que era uma onça, era. Ita, Luís aí faz a narração dos animais, né Luís. É, é o jeito. aí eu filmei da tua, tu disse que danado é isso, pra mim era marinado olha outra cor aqui, é porque tu é amarrado do jorado né deixa eu levar uma na chibanca, um chadeco, que diga eita Luiz, estou filmando, e o que é que tem Luiz, agora tem uma coisa, achei um urubu aqui eita, agora tem uma coisa, o bicho está mago demais, não está passando nem na brecha vou botar o bicho aqui, eu levo na moto, o gancho, o chadeco, eu levo na moto é maneirinho, não está trabalhando, olha gente, Luiz Anjo aí, o pessoal pede tanto Luiz Anjo, olha aí Luiz Anjo mas tu estava passando mal ainda? não, não, não graça mas tu chegou a cair quando tu passou mal ou não? eu cair ali, oi aí tu acha que é a do cigarro? é a tontiça da mulher tu não consegue parar não Luiz, de fumar? é o jeito de parar, passa vou passar, peraí bem quietinho, estira as pernas aí fica em silêncio, sabe Luiz? está errado Luiz, peraí bota nesse não, é nesse ela sabe Luiz, ela sabe vira a mão aqui, tanto faz um como o outro, mas é melhor nesse, o médico diz, a senhora nunca verifique o braço direito verifique o braço esquerdo, mas o braço dele é grosso aqui só como diz mais né vira a mão para cima, vira a mão assim, isso fica em silêncio Luiz, para não bem quietinho a pressão dele subiu gente, ele disse que já caiu hoje de manhã logo cedo passou mal ele acha que é o cigarro, mas isso aí é, junto é tudo é, é tudo muita carne que ele come, muita farinha muito ovo tudo isso, tudo isso não é bom não fica lá 17 por 12 17 por 12, tá alta muito alta muito alta não mas 17 Luiz olha aí, é 17 18 mais acho que entre milho ali fazer esse tá mais ou menos 13 por 18 é não 17, olha aí 17 por 12 vamos botar no mínimo né e as pancadas do coração tá em 94 pois é imagina aí 17,6, quer dizer quase 18 olha, a minha se tiver em 15 eu já tô passando mal de fazer pê é né deixa eu ir atender ali o menino pode ir atender lá nós vamos dar um remédio e depois nós verificamos de novo é aqui gente, tem as fotos de Luiz aqui é da mulher dele que faleceu faz uns dois anos né Luiz que ela faleceu é aqui é faça mais qualquer coisa é aqui é ele montado nesse cavalo de lasão aqui é ele, esse daqui é ele também aqui é aqui é Chico Bezerra né Chico Bezerra, Inácio Flor e Mané de Raé Chico Bezerra e Inácio Flor do Arruda né é e Mané de Raé né e aqui é tu e Sebastião Mendonça Sebastião Mendonça aqui é tu lá na rua ela defende a farmácia dos govilhas né é aqui aí de novo aqui a camisa já não tava mais fechando os botão aqui é o chapéu dele a faca de trabalhar com ele aí ó pressão alta com um ovo demais tá aí com a pressão alta na hora que ele a gente ia fazer um vídeo brincando com ele lá no roçado cheguei lá no roçado aí ele disse a mim que já tinha caído duas vezes foi Luiz? foi tinha caído duas vezes aí eu cheguei procurando ele achei lá aí eu trouxe a palha que ele não tava aguentando amanhecando no caminho a pressão dele tava alta já tá melhor não? já aí vou ficar aqui um pedaço de enfermeiro pra ele a a cabeça tá também eu tô deitado nunca tinha me dado isso na minha vida não isso é o colesterol alto e o fumo Luiz tu fumo demais vem aqui ó é fumo com força aqui que ele fuma pode mostrar Luiz? nossa de garra aí feita é vou mostrar a cela agora ele tava passando mal isso Luiz ali tudo bom? tá cheguei ali peguei ele passando mal lá no roçado é tinha amanhecando bebedaço com fumo foi é o danado do fumo é o danado do fumo é a pressão é a cabeça vai pra rua não vai não agora não já vem quem fica os condenados é teimoso não é ele os condenados dos cachetes essa é mais de fumar só é pôs já voa esse fumo no mato já voa e no mato eu já ia tirando uma troca na rota pra ir pra rua é nós tínhamos dez e não agora não vai Luiz tu ri essa situação de manho ri essa aqui é né mas morreu aqui desse jeito pode sair sem querer ir no médico não ia fazer um filme de brincadeira com ele que o povo tava pedindo aí só quando eu cheguei lá cheio ele cheguei lá cheio ele passando mal pois é no meio do caminho não é eu ia fazer um dia cheguei lá menina disse comeu a já tomou café hoje eu digo já não senhor quando vier pra fazer não tô nem água é não pode não agora da diabetes eu já fiz três vezes ah não tinha não tinha não né é aí vamos fazer de novo isso aí óbvio depois de um peitoral aqui do jumento chucaio chucaio aqui só vou ver se tem chucaio aqui com vende da pra copar uma vaca E um dia desse é bom gaiá, tá aqui, eu queria arrumar chucar, eu digo, eu sei onde tem muito, boi, lá naquele, lá naquele gerro de, de, Jardel, de Chico Justino, tem, o filho de Fernando de Crovinho, é bom, ah, eu queria dar, eu digo, não, aqui não tem chucado pra dar ninguém, não. Ah, pô, já me nasceu, que eu já ia pedir um, viz, tu ia pedir pra botar em quê? Achei, não tem um ver, mas, tu sabia não que eu agora tô colecionando chucar aí, mas, pô, é chucar aí que só a mulher. Mas tu vai dar um ou não? Vê que cê é fraquinho. Ah, tem um saco de chucar ali, depois eu vou receio, eu acho, menos um pra lhe dar. Olha aí, tá indo, negócio aí, como é que eu ia pedir um chucar a tua, rapaz? Tu tinha um negócio desse? Se eu não fosse cara de pau, insistir na coisa. Ah, eu tinha um chucar aqui que eu não dava por 500 reais, iria o bem, o chucar. Fui pro campo acolá, o cara me disse, me dá teu cavalo que o meu, o meu abateu. Eu diria se teu cavalo é cavalo de carregar leia, rapaz. E o chucar aí, nas correias da cela. Aí os cabas botaram de lá pra cá, e aquela boleja dos cachorros. Enganchou-se duas jumentas do arame, o moleque foi e pegou uma, ganhou o troféu. Foi. Mas nós vamos deixar pra você contar isso. Aí quando foi de tarde, o caba chegou, cadê o chucar? O caba. Pra levantar aí. Eu digo, mas me deixa uma coisa, cadê o chucar? Ah, rapaz, o chucar perdeu, só faz uma carreira que eu dei com o lá. Aí nós viram no caminho, e era de garganta, deixa aquele cara me esconder pro chucar aí. No outro dia eu digo, bota a cela dos cavalos aí, vamos atrás do chucar. Nós vamos por aqui, deixa os cavalos lá no riacho e vamos caçar o chucar dele naquele mato. Caracemo, caracemo, não achemo. Outro dia eu encontrei o caba, eu digo, vai, vai, rastreja a carreira, tudo dessa lá, que aquele chucar não deu preço nenhum do mundo. Outro dia, meio-dia, o caba chegou com o chucar aqui, mas ele tinha escondido o chucar. Aí o chucar ficou aqui. O alface de dormir uma noite aqui, disse, vou levar o chucar, tinha caído a cabeça do badala. Vou levar o chucar pra botar o badala. Eu quis dizer que não leve não. Levou, depois veio com a conversa, Sebastião levou o chucar ali, comecei o Sebastião. Leva as coisas que não é dele, eu não dou aquele chucar aí pro preço nenhum. Tu acha que não é bom tudo já pra conversar depois, deixa essa, moda a pressão, viu? Que? Ele disse, eu vou no burro. Ia filmar o que? As quadrilhas? E o que? As quadrilhas? Espiar as quadrilhas, aí nos ensai das quadrilhas. E churrando. Eu digo, eu vou pegar o jumento de mãe pra eu ir nele. Para andar do jumento, velho, é a sua mulher, se eu traqueja pra aqui, traqueja pra tu lá. E sem pegar, eu digo, não vou pegar não. Tanji em busca de casa, ele entrou no currado. Eu digo, seu time, mãe, disse, mas pra que isso? Vamos ver que tu vai bem? Tu vai pra onde? Eu digo, eu vou e a gente te marruba. Aí, botei a cela, tapei o chucar e saí. Erguemos lá, metemos a casa. E chovendo. Aí, na hora de vir-se embora, ele nas torta aí nas orelhas do burro velho e Agostinho, Agostinho furava o burro velho pra arriba dele. Eu cheguei, eu digo, eu digo, não, deixa disso, rapaz. Você, eu disse, você vai querer o que também, seu merda? Eu digo, soltei no murro, ele abaixou-se. Pegou em cima da urenha do jumento, o jumento estendeu-se e correu com a cela. Aí, lá, vem o leto numa bicicleta. O verga, raco lá, e tem o jumento, vai danado. Eu digo, diga, tem vergonha, traga o jumento, se não, quando chegar em casa, eu vou matá-lo. Um pouco mais, já tem o jumento, e o chucar, teleleno, 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 teleleno. E aí, deixa eu ir na garupa, eu digo, vá, pé, mas é muito cedo. Foi. Lega, filho, é mídia, final é mídia, macaxeira. E aí, eu perguntei o Inácio também, foi verdade o Inácio, ele disse, foi. Também tem uma galua, ele passou um bocado de dia com o braço doendo. E aí, não, hoje é o situador aqui na cana desse braço. E aí, tem cara que condenou, faz muita, né? Vai. Muita doidice. E aqui é Roberto, o filho dele aqui, ó. Beleza, Roberto? Beleza. E aí, mas Roberto não puxou a doidice do pai, não. Não puxou não, né, Roberto? Puxei não. Graças a Deus, não, né? E aí, dá uma pozinha aqui. A polinastota confirmou que é verdade. Não sabe quanto você não faz não, não, Luiz? Faz muito tempo. Faz mais de 30 anos. Faz tempo demais. Como é a história da canga de coco, Luiz? Eu tava na casa do meu arro, eu tinha um irmão velhão, um irmão do meu arro. Aí, o rapaz, eu botei fogo na bomba, eu botei um queigão em cima, assim, o velho saiu, assim. Mas tu era menino? Eu já era o rapaz. Aí, essa bomba explodiu, o queigão lascou-se em duas bandas, pegou o muro do pé do... Eita, nada é isso. O rei queimou-re. Ah, mas... Aquela que quando a bomba explodiu, pegou a banda da canga de coco na uri do homem. Pegou no pé do uri do rei. Aí, Luiz apontou muito, né, quando era novo. Ah, faz muitos anos, faz? Ai. Aí, vacas se enrolaram. E a outra empurrou, a outra em busca, deu ligeiro. Não deu tempo eu saindo ver, ela pisou aqui, ó. Mas foi quando, hein? Um dia desse. Aí, eu... E vou ganhar uma cabeça desse dedo. E esse aqui, né? E esse aqui. Ai, rapaz, eu digo, agora me lasquei mesmo. Fiquei com esse dedo aqui. A unha empurrou pra cular. Digo, vou no hospital tirar essa unha. Aí, fui lá e não tiveram coragem de tirar a unha. Só que o doutor chegar, eu digo, mas rapaz, eu não tenho tempo de estar andando pra lá e pra cá, não. Cheguei aqui, amarré, aí, aí, quando foi, no domingo de noite, eu digo, mas rapaz, era uma figioca ali, danada. Eu desenrolei, tinha bicho. Oxe, foi. Eu digo, mas cabra vai pra uma merda daquela, chega lá, porra, as mulher não tem coragem de tirar uma unha. Botei o pé aí, peguei a ponta da faca, fiz assim, aí, foi largando, foi largando, aí, tirei. Ô, se tivesse na peixeira. Tirei na ponta da faca. Aí, tirei os bichos, era um negócio feio, esmagarrou a cabeça do filho, pra juntar, deu trabalho. Agora, eu tô vendo aqui, que tu tá deixando as unhas crescer, é pra cavar buraco, é? É, é, porque só corta, só uma troquei. Excluiu a hora, aí, não diga com nada. Aí, eu fui, pro hospital. Cheguei lá, mandaram eu ir pra outro posto, que tem lá, pra, pro serrota do cruzeiro, assim. Eu fui, chegou lá, disseram que tu não tinha curativo, eu digo, mas é só no inferno mesmo. E eu vou fazer o quê? Aí, fui, tava lá, e mandaram dizer, aí, a enfermeira gritou, eu voltei. Nós achamos curativozinho ali, vamos fazer o curativo. Fez o curativo, e disse, o senhor tirou a unha, eu digo, tirei de ponta de peixeira, que eu levei pro hospital, não tiveram coragem de tirar, e eu tirei em casa, de ponta de faca. E tinha até bicho. Tinha bicho mesmo aí? Tinha bicho. Tô dizendo que tinha. Aí, vim. Eu sei, eu sou do metrô não, eu tô perguntando assim, só pra confirmar. Eu mandei a dizer que ele disse, tu vai pra onde? Eu disse, pro mercado, eu disse, vou te levar lá. Levou lá. Aí, foi com os dois dias, fui pro cadeiro. A enfermeira desenrolou, ainda tirou cinco bichos. Ainda tem cinco bichos dentro? Tinha. Tirou. Aí, eu com esse troço aqui, e eu não vou mais pra carne dele, falei curativo não, mesmo fazia aqui. Foi me orando, me orando. Ficou bom tudo? Ô, rapaz, peço a cuidar, mas ficou bom agora, né? Agora ficou bom. Agora vem ver se tu corta aquela outra banda, daquela unha, né? Essa unha do dedo, me diz, só sai se for de alicote, dentro. Sabe por quê? Porque se ela encravar, não é, não é? Vem, velho. Se ela encravar, tu vai ver o que é bom, ouvi? Dá uma pauzinha aqui. Então, tá em dez e quatro. Por aí não baixou muito ainda não, né? Não, não baixou quase nada não. Não baixou quase nada não. Deixa eu botar assim, pra eu ver. É, dá pra ver? Deixa eu te apaguei aqui. É porque tirou do gão. mas outro, outro, outro. Olha aí, espera a mão um pedaço, se não baixar, não leva teu bastado. Ele aí deixou em mijar, se não mijar, não é caça aqui. Não tem nada não. Olha aí, meu efeito, é o pepino. Aquilo é uma benção divina de Deus. É porque eu tomo remédio, o cachete maior, e tomo o outro, o outro dá uma mijar, a mulher. Alguém já tá botando ovo, pra Luí comer, Toda que ele quer baixar, por falar nesses ovos que Luí comeu. Tá bem melhor já ou não? Ah, já. Já tudo ele tá no fundo. É, quando ele é no fundo, né? E a junta com tudo, aí dá uma mulher, você do cachorro. É. Vou lá, viu? Boas melhoras, e a cara do danado. A beijada. Olha, então eu vi, eu vinha de soldado, eu entrei no Barbózinha, ele disse, dia hoje não dá pra fazer o vídeo não. Aí eu entrei na Chicó, e na Chicó disse, não, e na Chicó não tava não, ele só chega mais tarde, aí eu vim. Aí eu fui lá em Luís, filho de Jaquinha, caixinha de barro, no caminho. Aí Luís, não tava, eu só vou ali em Luís Anjo. Aí por acaso, encontrei Luís Anjo passando mal no roçado. Foi até bom que eu ajudei ele, né Luís? É. Aí, quando as coisas de Deus tem de ser, né? Porque se o Cabó vem pra cá, se eu vim pra cá, aí deu mesmo certo, não foi? Porque tava lá passando mal. Mas boa melhora aí, viu? Claro. Inscreva no canal de Universo, e veja as doidices de Luís Anjo. Valeu Luís. Vai lá. Valeu Luís aí, catando feijão hoje. Sim, aí a pressão tá melhor ou não tá? 15 por 10, devido agora. 15 por 10, não foi? Foi. Passou muito, foi? Foi pra pra ver se do que tava, não foi? Foi. Isso aí. E eu nem ia vir pra aqui, tu acredita? Eu fui em três cantos, deu errado, aí eu disse, eu vou lá em Luís. Aí, com certeza, mandei de ser, não? Mas tem que deixar de fumar, viu? Isso é o fumo. Tem que deixar de fumar mesmo, e... E deixar de tomar cachaça. Tomei café ainda agora, aí eu bateu logo a vontade de fumar, é tentação do sapi. Deixa eu ver aqui o fogo, já tá aqui, já tá carinho fogo, é? É pra botar carne, feijão, tô com medo de dentro, tá carinho, feijão, é pra botar de carne. Aí tu tá aqui, meu Renato, Renato tá aqui. É, Dinha, beleza. Renato é peça boa. E tu é neto dele, não é tu? É. Tu é filho de Roberto, não é? A linhazinha que a raposa matou, foi a linhazinha de capoeira, minha filha, eu vou mostrar ele, sim, fazer o vídeo. A linhazinha de capoeira. A linhazinha de capoeira. Mas não deixa ele ser um bebê não, viu? Ele lá te quer ajeitar, vem a mão dele pra casar. É, 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 casar com Eva, Eva tá viúva, né? Mas, ei, mas não deve essa maldade pra Eva não. a gente direita, Eva. Não, mas Eva não, não a gente não. É, mas isso que é mais não, que tá velho. Deixa a Eva quieta lá, deixa a Luizães quieta aqui. Ai, deixa eu vou café aí. Ô, meu irmão, não assora essa, que naquele dia você disse na feira, quem chegar aqui come, e da outra vez eu fiquei com fuma ali, se não oferecer não. Tem mais um pedaço de bolo aqui dentro. Ah, Luizães doido. Ah, vem a chica ali. Ah, tem a chica aí. Ah, pois é. Ah, feijão mil da moleca. Aí tu vai começar bastante feijão, macacça. Eu boto pra três dias. É, como se comece no meio dia. Come no primeiro, Luiz. Ah, depois valeu, Luiz. Dá pra três dias. Pra ver esses vídeos, se inscreve no canal de Universo. Filmei lá, o coronel queimando pra abatória. Filmei lá, com o burjão lá. O burjão tá rasecando pra tu comprar. Rasecando. Que lá, o burjão. Oxe, o burjão. Eita, foi valeu, Luiz. Parabéns, a mulher, eu rendendo a evoca, só lá e dá pra pagar. Meio tá animado. Isso tava com a cara de show de manhã que eu achei lá. E não é que foi passar a ser que só deu um pedido, meu amigo. Ei, Luiz, nem doente, ainda tira a indagência. Só deu um pedido. Foi valeu, aí. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Fique com Deus. Tchau e obrigado. Fui. Tchau.